Então, pessoal, eu tô preparando aqui pra fazer uma mandioca frita. Ali tá a gordura que já tá derretendo. Aqui eu tô fervendo a água que eu vou fazer uma mandioca frita, um descal e leite. E ali tá a galera, gente, ó. Tudo comendo ali, ó. Tá uma chuva. Desculpa esse barulho, gente. É uma chuva que tá aqui em Sinop agora. Vou esperar essa banha derreter agora. Então, pessoal, a gordura já esquentou aqui. E essa frita. De boa, né, gente? Uma de uma batata. A gente vai descansar desse aí, então, não se fala, né? Deixa eu pegar um tigerninho aqui pra formar. Deixa eu aqui pra vocês o melhor. Aí, esse restauro já sabe, né? Então, eu não preciso colar tudo, porque ele já meia doçado. Foi, daí amou. E aí, gente. De 30 minutos. manual. To o tempo. Ense constant place. E aí, gente. Dalu vez que você conf everuê um pouco. Embroso. E aí, gente. Even вже vem bem. Aleluz que você confie aqui no compre. Fui! There. Vamos? Até aqui. Age mesmo. T Chip! De trancagem. E aí, gente. Que mora. E aí, gente. Claro que você. E aí, gente. Eu vou estar ficando aqui, eu já volto mostrando pra vocês a pontinha, que vai demorar bastante, tá bom? Tava gravando, até dei uma parada, olha o tempo de chuva que tá caindo nesse nózinho, cara. Olha a minha calha. Será que passa o tempo, né gente? Tô tanto medo de chuva. Então pessoal, deixa a mamãe pra gente tomar um cafezinho, uma jota frita, que pode. Mãe, vem tomar um cafezinho aqui, vem. Olha a minha lindeza, olha a Nicole. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha a minha tia. Senta ali, mãe. Vai ficar terra, senta ali. Vai ficar terra. Olha aí. Tá quente aí, tá? Pera aí que eu vou pegar um pratinho pra senhora. Quantas mamboquinhas você vai querer? Oi? Não doer. É melhor? É melhor café. É. Tá luta. Uma bem molinha. É. O Paraná, quando começava a estudar aqui, daqui a setembro, nossa senhora, não dava medo. Era temporal de vento. Tem pano, relanjo, mas nossa, eu estava no rio negro. A primeira chuva era aqui. Aí depois ia pra o Naube. Tinha seis meses de calor, e aí quando chove? Chove não, é calinho, né? Graças a Deus, vai ter uma flor fofinha, excelente. Não dá que sentar o braço, que ele dá no Paraná. Olha a caquinha. Quando vem chuva no começo da chuva de dia, é bom, né? O difícil é se quando vem de madrugada temporal. Ela bate a mão, só tem muito silêncio na senhora, tá? Fica quente. Muito bom, mãe. Já bateu com o Naube. Ah, mãe, a roca ficou mais um mês, assim, mas, mãe, já, inverno de noite, eu ganhei uma chance que estava ela, ficou mais de café. Eu vou ver pra roca aqui, ficando porrada. A gente tá nove horas, quando é nove horas, eu tá subindo pra roca com a luta. Hoje eu tô pegando minha dieta. a primeira fritura ou ela desce, da tarde. É. Tchau. 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 E aí Então, gente, se você não é inscrito no meu canal e da mãe, se inscreve aí, dá o like, compartilha, que ajuda eu e a mãe bastante no nosso canalzinho. Só tem aquelas que vocês estão assistindo, que estão comentando, que já se inscreveram, tá, gente? Olha, gente, já tem três vezes perto dela, três vezes ela traz de volta. Aí, se esse copo cai, queimar ela, porque o leite tá quente. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Né, mãe? Manda beijo pro seguidor da senhora.